Muita gente que ainda não entregou. E é o seguinte, tá chegando a data pra falar sobre isso. A gente recebe o meu contador, Alexandre Santana. Tudo bom? Como você tá? Tudo bem, graças a Deus. Tá bem? Que bom. Sabia que hoje é dia nacional do café? Que maravilha. Que delícia, gosta de um cafezinho? É, excelente. Aliás, tô te devendo um café, né? Com certeza. Vou pagar hoje aqui um café pra você. Quero ver. Você tem dúvidas sobre imposto de renda? Porque tem muita gente que não tem o benefício de ter um contador pra poder fazer isso. Tem que fazer sozinho. E daí, como é que faz? Fica perdido? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, eu vejo que você precisa consultar uma pessoa, enfim, um bom contador. E a declaração de imposto de renda, Sarah, serve pra quê? Justamente pra você comprovar a renda. Então, muita gente fala assim, mas por que preciso fazer declaração de imposto de renda? Justamente isso. Então, a declaração de imposto de renda é uma comprovação da renda pra você adquirir crédito perante o comércio, enfim. Você tem o seu histórico profissional através da declaração de imposto de renda. Tá, daí a pessoa fala assim, eu não vou declarar não. Ah, não vou declarar, nem sei se eu sou isento, não sou isento, mas eu não vou declarar. E daí, o que pode acontecer? Então, você pode sofrer sanções, consequências. Por exemplo? Por exemplo, você pode cair numa malha fina, se você fez operações com mercado financeiro, tem muita gente que mexe com bolsa de valores e essas pessoas são tendenciosas a cair numa malha fina. Então, é muito interessante que a pessoa consulte o seu contador e verifique se existe essa possibilidade ou não a necessidade de fazer a declaração de imposto de renda. Tem gente que não precisa? Tem gente que não precisa. Por exemplo? Por exemplo, gente que não precisa, quem teve rendimentos menores de 28 mil reais no ano passado. Tá. Quem, por exemplo, não tem bens no seu nome, todas essas pessoas não são obrigadas a fazer declaração. Então, esse ano a gente está fazendo a declaração, que a gente fala declaração 2023, mas é barra 2022. Perfeito. É do ano passado. Exato. Tá bom. Criança? Criança, ela utiliza como dependente. Do pai. Perfeito? Dos pais, né? Então, hoje, as crianças nascem, automaticamente já sai o CPF. Tá. E o CPF, ele é muito importante para o contribuinte utilizar no momento da declaração de imposto de renda. Então, quando eu utilizo, você tem filho, eu tenho filho, nós colocamos o nosso filho como dependente do CPF. Então, a dependência do filho, automaticamente, já coloca ele também... Vai para a nossa. Exatamente. Como benefício. 43-999-520-380, você tem dúvida, manda para cá. Estou sabendo que já tem dúvida de telespectador. Coloca aí na tela para a gente ver. Vamos lá. Pergunta. Boa tarde, Sara. Eu sou prestadora de serviço em um salão. Eu gostaria de saber como fazer a declaração sozinha. Olha, fica tranquilo que não é só você que tem essa dúvida não, né, Alexandre? Sim. Muito bem. Eu falo assim, hoje, nós temos uma ferramenta que se chama certificado digital. O certificado digital é um arquivo que você instala no computador e a gente tem um rastreio do CPF. Então, o que eu indico para todos? Para você, para mim, para todo quem é contribuinte. Tirar o certificado digital em uma certificadora. Por quê? Através do certificado digital, a gente consegue mapear a movimentação do CPF. Tá. As fontes pagadoras, as despesas médicas, os recebimentos. Então, isso é muito importante. Então, eu vejo assim, hoje, o certificado digital, quem tem, é quem faz movimento, comércio, prestação de serviço, qualquer pessoa física, eu vejo que tem como obrigação tirar o certificado digital e, um contador da sua confiança, passar esse certificado digital e analisar a sua vida financeira. Isso é muito sério, tá, gente? Ó, Alexandre, qual que é a última data para fazer a entrega do imposto de renda da declaração? Data limite, 31 de maio. Ai, 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 tá chegando. Aliás, meu aniversário é dia 29, tá? Segunda-feira. Você é meu contador, você não pode esquecer. Alexandre, obrigada. Acho que é muito importante a gente dizer isso, deixar falar para as pessoas, não deixe de declarar, não deixe de consultar, porque isso é muito importante. Importante. 31 de maio, último dia. 31 de maio e, entenda, a declaração do imposto de renda é uma comprovação de renda. Então, eu vejo que é muito importante você fazer, você tem um histórico. Então, a declaração do imposto de renda é uma oportunidade para você demonstrar que você tem um... você existe no âmbito financeiro. Plano de saúde, posso abater, colocar lá? Pode, como despesas dedutíveis. Combustível? Não. Ah, podia, né? Podia. Café também não? Também não. O cafezinho não pode, gente? Não, não pode. Cris, está passando aí o nosso café? Ah, gente. Ó, quando que começa a restituição? É isso que a gente quer saber, né? Isso. O primeiro lote também está previsto para o dia 31 de maio. Quem entregou antes, restitui antes? Sim. Hoje, na declaração do imposto de renda, você pode optar. Hoje, todo mundo recebe e faz pagamento por PIX. Então, tem muita gente optando por recebimento por PIX. Se eu tiver, eu quero por PIX, tá? Claro. Já coloca lá.